Vamos encerrar e responder as perguntas. Deixa eu ver se a gente tem três minutos para cá. Mais um minuto, tá? Vou tentar ser bastante... Começando pela última pergunta, mas foram para a Gascônia. Então, no processo penal, tem só 20 artigos sobre inquérito policial. Todo mundo fala que inquérito é moroso, é burocrático. Quem dá esse morte não é o CPP, não é a legislação, não. Por exemplo, hoje em dia, para um delegado se baixar, tem um negócio chamado conclusão. O escrivão vai, faz um termo de conclusão e entrega para o delegado, né? Pelo CPP, isso não, não tem. Quanto tempo se perde fazendo esse termo de conclusão e caminhando para o delegado? Então, todo mundo fala, tem que extinguir o inquérito, tem que extinguir o inquérito. Não, tem que extinguir a forma pela qual o inquérito tramita. O inquérito é só um nome que o CPP dá a um tipo de formalização de uma investigação. O inquérito não é moroso por conta da legislação, não. Você pode usar outras estratégias, como você estava sugerindo a gestão de processo, dentro do inquérito, sem nenhuma dificuldade. O ponto que eu coloquei aqui no começo é que não existe modelo em nenhuma grande democracia como o brasileiro. Nenhuma, tá? Em todas elas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Argentina, no Chile, o inquérito não existe, ponto 01. A investigação nos Estados Unidos, por exemplo, é organizada de acordo com normas criadas pelo FBI, seguindo orientações de conselho do Arquivo Nacional. Não tem nada além disso. O que interessa é produzir a prova em relatório e cabos. E ponto número 2. Essas reforças que a gente quer no inquérito não precisam de mudança legislativa, não. A gente pode fazê-las sem essa mudança. Ele é muito mais de espírito do que da formação legislativa. A gente, aproveitando para finalizar de uma vez, a intenção aqui é sugerir a alteração. Bom, então, a primeira sugestão, eu já vi que em outras cartas havia o fim do inquérito. Acabar com o inquérito policial. Se não der para acabar com o inquérito policial, acabar com a forma criada para o inquérito policial pela própria polícia e a norma as internas. Hoje em dia, há uma profusão de normas. Por exemplo, o Conselho Superior da Polícia. Na APF não existe, normalmente, o Conselho Superior da Polícia. Mas, de vez em quando, você vê uma norma do Conselho Superior da Polícia. Vamos melhorar o tanto do inquérito, vamos acabar com a conclusão, por exemplo. Em termos de procedimento digital, para que ter conclusão? Em termos de procedimento digital, para que ficar com remessa ao Ministério Público? Deixar aberto o procedimento. Então, é muito fácil de melhorar o inquérito. Não está entre a cruz e a espada, não. Existem muitas alternativas do mundo em que a polícia é vinculada ao Ministério Público e que não há inquérito, como nós conhecemos aqui, e que as coisas andam. Outra sugestão. Então, temos inúmeros casos, já no MPF, por exemplo, de espaços de coordenação. O colega falou ali que não dá para ter consenso. Então, às vezes, dá lá. Eles reúnem os procuradores e reformam sobre determinado tema e, de lá, cria-se um consenso. Se der um exemplo concreto. Lá no retrasado, fez-se um encontro da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que trata de matéria criminal. No Nordeste, no Estado do Nordeste, notou-se que havia uma explosão de crimes previdenciários, que é algo que, considerado isoladamente, não é nada, né? Uma fraude, uma aposentadoria rural, por exemplo, não é absolutamente nada. Mas, se você multiplica isso exponencialmente, dá uma fraude de 300 milhões de reais no ano. Então, cria-se de lá uma diretriz para atuar em relação a esse delito, mas não pontualmente, em relação à estrutura do INSS para combatê-lo. A gente perdeu, ultimamente, parece, a capacidade de discordar, né? O grau de polarização é tamanho, que discordar virou ofensa. A gente tem que recuperar isso, o MPF, o espaço disso, com todo respeito a quem falou aqui antes, eu analisei as mesas, são absolutamente plurais. Por que não tem PM aqui? Porque o tema da mesa é investigação de crimes graves, o Ministério Público e o Político, não dá para ter PM aqui. Não tem nada a ver, né? A PM nesse ponto. Nós temos instrumentos hoje para aumentar a eficiência com seletividade. A gente fala assim, a doutora Monja disse, a gente não pode ser tão seletivo, eu mudaria um pouquinho. Eu acho que a gente tem que ser seletivo. O problema é o critério de seleção, né? Como é que se pode sentar com a polícia rapidamente, com a sociedade civil e decidir alguns critérios? Ora, se os americanos usam orientação em Procurador-Geral da República, a gente pode, juntos, MP, Polícia e Executivo, recomendações para a polícia. Te dou outro exemplo concreto. Nós temos na 5ª Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público orientações acerca da viabilidade da investigação e do valor envolvido nos crimes contra a administração pública. O que for abaixo de 20 mil, ninguém atua. Ninguém atua. E se a gente atua, a gente vai exigir que a polícia instale o inquérito para esse tipo de crime, de 20 mil. Então a gente não precisa, claro que a solução política é evidente, sempre buscada, mas não dá para esquecer que o jurídico sim faz parte da trama política. E a gente consegue hoje, criando orientações da polícia em Feira de Santana, por exemplo, faz sua orientação no exercício do controle externo, dizendo, polícia, eu quero que você foque nisso, nisso, nisso. Claro, com uma conversa, com os executores da decisão. A gente tem que fazer uma divisão muito clara no nosso diálogo, entre criação estratégica, criação tática e criação de execução. Nós temos que atuar hoje em dia com a cabeça na estratégia. Qual vai ser o nosso rumo, né? Para onde a gente vai? Para facilitar chegar nesse rumo, nós temos instrumentos formais já hoje, que vão ser o meio, o tássico e o operacional. Recomendação do Ministério Público. Não pode o Ministério Público sentar com o Governo do Estado, sentar com a Polícia Civil, sentar com a Cidade Civil e minutar uma recomendação dizendo, olha, polícia, você vai atuar com preferência nos crimes tais, tais, tais. Você não vai atuar em futebol celular. Ninguém vai mesmo. Ninguém aprende futebol celular, futebol celular não é apurado, as pessoas não vão nem lá para a delegacia. Então, escolhe-se com base no consenso que é possível se construir. E a minha sugestão aí para a banca, doutor Mano, é que isso passe a ser rotina. Que a conversa do Ministério Público, Polícia e Sociedade Civil, seja rotinizada, digamos assim, e que gere um instrumento informal, que gere uma recomendação para que a Polícia atue com prioridade nos casos que mais interessam à Sociedade Civil e à UMP e à própria Polícia que faz parte do Executivo. Obrigado, gente.